A 37ª Jornada Acadêmica Integrada também foi marcada pela aproximação entre universidade e escolas de Santa Maria e região. Uma das iniciativas é a JAI Jovem, evento que expõe trabalhos de alunos do ensino médio e técnico na UFSM. A JAI Jovem, na sua quinta edição, ela aproxima os alunos do ensino médio das escolas da região com a universidade. Então, foi todo um trabalho de divulgação deste evento dentro da nossa Jornada Acadêmica Integrada para que os professores dessas escolas trabalhassem com seus alunos projetos nas diferentes áreas temáticas do Enem ou mesmo das áreas de extensão e, no final, esses alunos viessem aqui hoje para conhecer a universidade, conhecer o processo todo de apresentação do trabalho que eles realizaram durante o período aí na escola. E, com isso, a gente tem um reconhecimento também da instituição do ponto de vista de todas as atividades que são feitas pela comunidade. Esse grupo de alunos veio de São Cpés por o trabalho. A dor do outro não é mimimi. A pesquisa analisou e debateu notícias e reportagens que trazem casos de racismo. Para nós é uma coisa muito importante, não só para nós, mas principalmente para o nosso projeto. A nossa intenção é levar esse projeto para outros lugares, não só dentro do nosso município, mas, se um dia conseguir, para outras cidades, porque esse projeto nos ajudou a ter um maior senso crítico. E eu acho que a escola, principalmente além de conteúdo, é nos formar como bons cidadãos e ter um bom senso crítico. Vir para a JAIC, um evento nessa grandiosidade da UFSM, é super importante na questão de criticidade, na questão de conscientização no mês da consciência negra. Então, trazer o trabalho com reportagens, com notícias, e eles tendo essa noção da importância de trazer um tema como esse para dentro da universidade, é magnífico. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Caetana também compartilhou o processo de pesquisa desenvolvido na escola durante o evento. A gente fez uma pesquisa sobre os líquens bioindicadores e fez essa saída de campo, né, para ser um diferente tipo de aprendizado, através do colégio, né, ele que organizou. Então, a gente fez toda essa pesquisa, a gente fez os nossos resultados, praticamos três etapas da pesquisa, duas foram realizadas no colégio, e uma foi a que a gente tirou as fotos para ver a quantidade de ar através de líquens bioindicadores, né, se há poluição no ar ou se não há. 25 escolas de Santa Maria e região vieram até aqui no centro de convenções para expor seus trabalhos. Ao final das avaliações, os alunos premiados receberam bolsas de iniciação científica vinculadas a projetos de pesquisa e extensão da UFSM. Outro evento que conecta a universidade às escolas é a Jai Mirim, novidade dessa edição. Por aqui, a inserção dos alunos no meio acadêmico começa desde cedo. As atividades são voltadas aos estudantes e professores da educação infantil e do ensino fundamental dos municípios que integram a quarta colônia. Então, é uma oportunidade de não só conhecer, mas de valorizar esse trabalho conjunto da universidade com a comunidade, ou seja, a universidade dentro da comunidade. E a importância da pesquisa, desde pequeno, as crianças mostrando o seu saber junto com os maravilhosos professores que trabalham desde o ensino infantil, toda a educação do ensino fundamental, enfim, com esse trabalho. Trouxemos os trabalhos e um pouquinho do que é feito em cada município da quarta colônia. Então, aqui estão os trabalhos realizados em cada escola de cada município. Um trabalho que é feito com muito carinho pelas professoras, pelos diretores, alunos e que faz parte de toda uma pesquisa em função do nosso Geoparque, né? Do Geoparque Quarta Colônia. Eu penso que esse aprendizado significativo é para a vida, né? Não é para um determinado momento, é para a vida, porque eles se envolvem, eles fazem uma expedição investigativa, eles constroem e hoje eles apresentam. Então, é de um valor grandioso. Essa turminha animada do município de Vorá apresentou o resultado do projeto realizado para embelezar e cuidar da escola e da comunidade. Na nossa comunidade, em Vorá, vai muito turistas. E daí a gente fez para as pessoas acharem bonito, gostar, visitar mais, sempre vir visitar. E a gente fez mais para o nosso colégio também ficar bem bonito. Outros temas como religiosidade, gastronomia, meio ambiente e educação patrimonial também foram expostos ao público. A gente visitou as igrejas também, a gente ficou sabendo de bastante coisa e a gente aprendeu bastante de Deus. E a gente, a parte que eu mais gostei foi a gente ir nas igrejas, a gente ficou sabendo de bastante coisa. A parte mais legal foi da gente pegar e ler, e reler, e reler, e a gente ter que prestar atenção nisso.